Bom, eu te prometi, agora eu vou te mostrar como eu consegui fazer esse tipo de ponto diferenciado aqui no ponto cheio desse desenho aqui, ó, vem comigo. Bom, aqui tá o desenho, ficou show de bola, tatame, tá vendo? Ponto matizado em volta no floral, um floral com uma moldura em aplique. E o grande diferencial, que eu gostei bastante, tá no tipo de ponto aqui da letra e da moldura, do contorno externo da moldura, tá vendo? Foi usado uma entrada C aqui com ponto cheio e aqui também um enchimento complexo em ponto cheio. Mas o grande diferencial aqui tá no espaçamento e na contagem de ponto. Agora eu vou te mostrar lá no Wilcon como foi feito esse efeito de ponto aqui, tá? Que é o ponto cheio com, é um espaçamento bem grande, tá vendo? E com contagem de ponto. Ele faz o quê? Ele permite, ele dá a sensação que a linha que foi usada é mais grossa, mas de fato não é. É o mesmo fio, só que ele repete cada linha, cada fio desse, três vezes ou mais. Nesse caso aqui eu usei três, tá? Então vamos ali no Wilcon pra te mostrar. Bom, estamos chegando aqui na sala, agora eu vou te mostrar aqui no computador. Bom, o desenho tá aberto aqui na tela, deixa eu aproximar bastante pra você ver, tá vendo? Aqui, ó, foi usado ponto cheio aqui nesse objeto, vou deslocar ele aqui pra você enxergar melhor. E nesse objeto aqui também, que são as letras, tá vendo? E o segredo tá exatamente aqui, olha. Olha só, ponto cheio, espaçamento de 1.0 milímetro e aqui a contagem de ponto cheio você coloca três. Ele vai dar esse aspecto mais cheio, volumoso, com o espaçamento, dando a sensação que a linha que foi usada é mais grossa, tá? O normal seria a contagem de ponto cheio igual a um e o espaçamento em torno de 0.40, mais ou menos, que seria isso aqui. Bom, e se você quiser assistir mais dicas como essa do Wilcon e Brother Studio, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica pra você ir lá pro canal do YouTube, onde a gente tem bastante dica sobre programação de bordados. Beleza? Tchau, tchau!